Apesar do as guitarras deram show No palco o conjunto alemão Sporting O guitarrista alemão ameaçou jogar a guitarra para o alto Na brincadeira cortou a testa Este outro guitarrista do conjunto australiano ACDC foi a estrela da noite O nome dele é Ang Ziyang, ele fez de tudo, até baixou a calça no palco Angus tocou guitarra no cangote do segurança Para terminar o sinal do diabo, símbolo dos medaleiros de todas as raças A rainha do rock brasileiro, Rita Lee, é a atração máxima do Rock in Rio hoje à noite Durante o dia, sua majestade esteve muito misteriosa A primeira dama do rock brasileiro está aqui no Copacabana Palace Mas os fãs que deram plantão na calçada Só conseguiram ver Rita Lee de longe, lá em cima na janela Dando tchauzinho e fazendo careta ao lado do marido Roberto de Carvalho Em compensação, puderam ver de perto a outra primeira dama, de verdade Dona Dulce Figueiredo, que estava hospedada aqui no hotel Durante a doença do presidente Figueiredo e hoje voltou à Brasília Durante o dia, a piscina do Copa estava o maior agito Topless liberado, superstars desfilando Ou então posando como John Sykes, o guitarrista do Whitesnake Um novo símbolo sexual do rock pesado Mas Rita Lee não quis saber de badalar Passou a tarde trancada, se concentrando no apartamento E quando ela desceu, veio sem voz Está se guardando para o espetáculo Nós vamos tentar agora, pela primeira vez Uma entrevista telepática com a Rita Lee Ela disse que está muito contente de cantar no Rock in Rio Que vai ter voz, que a voz dela está se poupando E que espera ver todo mundo lá, não é isso? Afinal, às quatro da tarde, os fãs puderam ver Rita Lee de perto Ela foi para a cidade do rock de carro, com o marido ao volante E ao lado dela, a amiga Maria Célia Companhia inseparável de Rita Desde que ela aderiu à mentalização positiva de Thomas Green Morton O Ra Lá fora é o rock Mas aqui atrás dos bastidores hoje, é a noite do Ra O que é o Ra? Ra é um cumprimento cósmico, é uma liberação de energia positiva Ra significa saúde, paz, amor, energia Essa energia toda tomou a gente de assalto e estamos aqui no Rock in Rio E muitas outras coisas, vamos pintar por causa disso Na cidade do rock, Rita continuou calada Beijou amigos, examinou equipamento Ouviu explicações, gesticulou muito Mas sempre quieta, concentrada Meditando, se energizando E o resultado de toda essa energia O público vai ver no palco do Rock in Rio Ha! 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 Obrigado.